20 anos atrás E agora, tanto tempo depois, Gugu reencontra Shakira para uma entrevista exclusiva Foi no programa que Gugu apresentava aos domingos que a cantora iniciou a sua carreira no Brasil em 1996 E agora, em passagem relâmpago pelo país, ela abriu o coração para o nosso apresentador É linda a vida com ele, eu estou feliz Falou sobre o casamento com um dos homens mais bonitos do mundo, o jogador Gerard Piquet Eu não casei ainda Eu falo que sou esposa, mas não oficialmente Vai casar? As dificuldades da vida de mãe, já que agora tem dois filhinhos pequenos É o trabalho mais difícil da vida, ser mãe E uma revelação surpreendente Após a maternidade, Shakira afirmou quase não ter voltado aos palcos Ao começo, eu tinha muito medo Eu não tinha resistência para voltar ao trabalho A relação com o Brasil Você tem algum cantor, uma cantora que você admira brasileira? O que Shakira respondeu? É o que vamos descobrir a partir de agora, na reportagem do Gugu Shakira recebeu o Gugu Liberato durante uma breve passagem pelo Brasil Lembrou do início da carreira aqui no país, quando fez um enorme sucesso na década de 90 Essa colombiana de 19 anos, cantora, compositora, primeira vez que vem ao Brasil Eu me lembro da primeira vez que você participou de um programa de televisão Foi justamente o meu programa, em 1996 Passou no salão de 20 anos atrás A cantora participou inúmeras vezes do programa que Gugu apresentava aos domingos Shakira! Que ponte verdinho Shakira! Os sucessos daquela época caíram no gosto do povo brasileiro Como Estou Aqui E pés descalços Muito tempo O que mudou a Shakira de 96 para 2000? Cabelo Por exemplo Muitas coisas A gente muda com os anos Mas a essência eu acho que continua sendo a mesma Pessoa sonhadora, apaixonada, apaixonada pela música, pelo meu trabalho Agora com mais facetas, mais aspectos da minha vida que exigem muito de mim Uma nova Shakira Agora muito conectada com a música, como sempre Eu encontrei uma nova liberdade no estúdio de gravação Que antes não tinha Porque eu ter sido uma pessoa muito sofridora, muito perfeccionista no estúdio de gravação E agora finalmente me sinto livre É, Shakira mudou muito mesmo Tanto no estilo musical, quanto no pessoal A garota de cabelos coloridos Tem um lugar a uma mulher loira, com um corpo invejável E pra lá de sensual Mudanças que levaram a cantora ao estrelato internacional A última vez que ela esteve no Brasil para uma apresentação Foi durante a Copa do Mundo de 2014 Quando cantou na cerimônia de encerramento da competição A estrela pop falou como foi retornar ao país quase dois anos depois O que você sente quando vem ao Brasil? Ah, eu tinha muita saudade de vocês Eu já queria voltar E também pra agradecer Todo carinho, apoio Que me dão Até hoje É incrível sempre a recessão que eu encontro aqui no Brasil É sempre um país que pra mim é a minha segunda casa Boa noite, Zinho Estou aqui, Brasil Estou aqui com vocês E você fala bem português, né? Estou esquecendo um pouquinho Morando na Espanha Mas também gosto de voltar pra praticar o meu português Praticar a nossa língua e fazer negócios Shakira também é uma mulher empreendedora Por que você foi entrar nesse ramo do perfume? Eu tive muitas propostas No momento Pra desenvolver uma fragrância Mas não estava segura Até que eu conheci a Putsch A gente, o pessoal Desta companhia Com quem eu decidi Desenvolver este produto Eu gostei muito dele A gente teve química imediata E eu senti que era O pessoal adequado Pra desenvolver uma fragrância Nela que eu pudesse Estar completamente envolvida Sim, sim Tem alguma coisa a ver com o seu corpo? Esse frasco? Sim A gente quis fazer Uma escultura De um corpo feminino Um movimento E eu lembro que A primeira O primeiro frasco Que eles me apresentaram Era um pouco rígido Não tinha tantas curvas Certo Não, faltava mais um pouquinho de Não Um pouquinho mais de quadrão Então eu pedi pra eles Pra adicionar Mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho lá E ficou assim Eu tiro uma foto Um selfie De um dos movimentos Representativos meus Clássicos Assim Sim E esse foi um movimento Inspiração Pra o frasco A estrela colombiana Acabou de lançar Duas músicas Que já são sucesso Em todo o mundo La Bicicleta Em parceria Com o conterrâneo Carlos Bibis E chantare Em dueto Com o também colombiano Maluma Aliás Maluma Maluma fez recentemente Uma parceria Com uma artista brasileira Que sonha em seguir Os passos de Shakira E se tornar uma estrela Internacional A cantora Anitta A relação de Shakira Com o Brasil É mesmo antiga Ela já fez parcerias Com artistas brasileiros E revelou ao Ruhu Quais são seus cantores Preferidos Ai, Sangalo Adoro Vai ver Sangalo Adoro Adorei cantar com ela É uma honra pra mim Cantar com ela Aqui na sua terra Que eu amo Com vocês A minha amiga A rainha Em vez de Sangalo Eu lembro muito As primeiras vezes Que eu vim ao Brasil Eu descobri Catano Veloso Cabanhando Contra o vento O sol Que faz o dezembro Eu vou A rainha do Brown Adoro o seu trabalho Adoro ele Como pessoa Um, dois Talpete verde Quando a bola Chega lá Coração Fica na rede Na rede Na rede Olá 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 Tem muitos Muitos artistas brasileiros Que Que são Impressionantes Obrigada Bem-vindo ao Brasil Obrigada Shakira Tchekira Já Gente Shakira agora Vai falar Sobre um dos casamentos Mais comentados Do planeta O dela Com o jogador Espanhol Gerard Piquet Ele tem ciúmes De você Ou você tem ciúmes De ele Duas revelações Surpreendentes A primeira Shakira Não é oficialmente Casada com o craque Eu nunca sei ainda Eu falo que sou esposa Mas não oficialmente Vai casar? E a segunda A cantora Quase não voltou Aos palcos Depois de ter Seus dois filhos Ao começo Eu tinha muito medo Eu não Tinha Como falar Resistência Para voltar Ao trabalho Os detalhes Você vê logo Depois Do recado Do Gugu Do Gugu